Olá vamos fazer a cor camursa queimado primeiro eu ponho três pequenas quantidade de amarelo canário é importante que essas quantidades sejam do mesmo tamanho para dar certa medida também essa aqui é tintas para tecido pode ser que em outro tipo de tinta também não dê certo essas medidas mas o importante é que vocês vão saber as cores e vocês podem acrescentar ou diminuir se precisar agora eu ponho duas pequenas quantidades de marrom uma de verde folha e uma de branco e e e e e e e e então como eu falei essa mistura pode não dar certo aquelas medidas com outras tintas mas se ficar muito claro você acrescenta uma isca de marrom e se ficar muito escuro você acrescenta uma isca de branco eu espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva se não é inscrito abraço e até o próximo vídeo abraço e até o próximo vídeo abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau